Muito boa tarde. Como foi amplamente divulgado há cerca de três meses, o padre Mário Rui, prior da paróquia de São Nicolau e de Madalena, foi suspenso do seu exercício público, do seu magistério de sacerdotal, por causa de uma... por imposição de uma comissão dita independente, eu diria antes, sem papas na língua, uma comissão maçónica e persecutória da Igreja Católica, e foi suspenso por causa de uma denúncia anónima, isto é importantíssimo sublinhar, anónima, cobarde, sem qualquer tipo de fundamento, uma denúncia de abuso sexual de menores. É lamentável, como disse na altura, que a Igreja se submete a isto, tem de se dar ao respeito, porque há uma perseguição feroz à Igreja Católica como pilar fundamental da identidade da Europa, do mundo ocidental, e não é inocente esta perseguição que se faz. E se há vítimas, que há, com certeza, vítimas de pedofilia, como há em tanto lugar, infelizmente, a começar pelas famílias, o que há também é vítimas de perseguição injusta e cobarde, como foi o caso do padre Marioli. E a Igreja devia dar-se ao respeito, e não devia ser mais papista que o Papa, e suspender logo padres por tudo e por nada. Bom, como essa denúncia foi, de tal maneira, escandalosamente, sem fundamento, a tal comissão dita independente, entendeu levantar-lhe a suspensão há dias, e o padre Mário Rui voltou a celebrar. Pois bem, ontem a famigerada TVI escreveu em rodapé, de uma notícia, num telejornal, em que aparece ele, em grande destaque, a celebrar a missa, a seguinte frase, padre, pedófilo, celebra a missa. Não é nada que me surpreende, obviamente, porque sei perfeitamente que a comunicação social é o maior nojo, é o maior cancro da sociedade atualmente, já não informa, há muito tempo que não informa, apenas manipula, vive de sensacionalismo, mente, difama, enxovalha quem quer. Acaso para dizer, como me disse há uns anos, o Alberto João Jardim, eu chamo-lhes bastardos para não chamar mesmo filhos da puta, porque é o que são. É preciso que, uma vez por todas, se fale sem papas na língua. Essa gente, esses jornalistas, escarosos, essa comunicação social, escarosa, não vale nada. Eu só espero que sejam levados à barra do tribunal e que sejam condenados a pagar bem pelo crime que cometem ou difamar em cima pessoas desta maneira. É inacreditável, simplesmente inacreditável. Eu só espero que esses senhores percebam que não podem viver só com o dinheiro do contribuinte quando o governo lhes deu 15 milhões há uns anos para sustentar essa coja de parasitas medíocres e mal formados. Eu espero que agora gastem um bocado desse dinheiro que receberam a pagar, a ressarcir o padre, que é um santo, e que resolveram enchevalhar desta maneira. A comunicação social, de facto, é o maior nojo que há hoje em dia. TVI, só vos desejo, é uma falência. Eu adorava que fossem a falência. Vocês não merecem nada. São mesmo porcos. Passem bem. Até à próxima, se Deus quiser.